Seus Olhos Seus Olhos Seus Olhos Armada fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas caindo sobre mim É um rio desaguanto em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz A seu olhar tem um mistério que me atrai Volta de orvalho quando cai Vento soprando meu viver A seu olhar tem algo que seduz, vacina Armada fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas caindo sobre mim É um rio desaguanto em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Obrigado.